Música Fala galera, aqui quem fala com vocês e a Olimp você está no Lpigme Play E se liga só galera, com mais um vídeo aí de E-Date, que é isso mesmo garoto esperatinho Então vamos nessa aqui galera, novamente jogando de vilão Eu ia jogar o Last Craft, mas ficava sempre jogando o mesmo jogo no canal Então vamos agora de E-Date, vamos nessa aí Vamos ver o que acontece aí, essa delícia Jogando de vilão, vamos ver o que acontece aqui Vamos ver Presta atenção papel, ajuda que o maluco está doente Vamos ver Cadê o pessoal, cadê o pessoal Caraca, os caras estão mexendo aqui Os caras estão mexendo aqui Sai, sai, sai Ah, que zica Tomou, tomou, tomou Vai, 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 rústio no cara Ixi, o cara já está cambaleando Morreta o cara aí, fica quieto, Jimmy Ai, cagou, cagou, cagou Vai meu filho Vai, 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 vai Acertou, acertou Deixa os caras escapar não, mano Eu acho que meus caras estão tão pequenos Vai, 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 vai Olha o cara ali, o cara ali, pô Ih, rapaz, agora eu te pego Agora eu vou te pegar, garota Vai, vai, vai Aê, peguei, peguei Os caras vão vazar, hein, meu Vamos lá, Jimmy Pensa de algo a fazer Vou pôr ele aqui atrás, meu Vamos ver onde que eles estão, vamos ver Tenho que estar rushando aqui, ó Esse aqui já está stunado Esse pá, esse cara aqui Esse aqui já está stunado E aí, quase, 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 quase Ruxa, 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 pô Ruxando um maluquinho O cara está jogando que sabe, hein Ih, bugou geral agora Ih, rapaz, agora trollou Putz Fui usar o bagulho ali Nossa, era para usar o bagulho de bater, mano Aí trollou pra caramba Caramba, aí trollou, mano Era para usar o bagulho de bater no negócio Foi até outra coisa, mano Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Nossa, dá para deixar o cara nesse subterrâneo aqui Caramba Acho que o que aconteceu, ó Foi muito tempo, né O cara sumiu Ixi, acho que um cara já foi Nossa, está vagando aqui pra caramba Ih, rapaz, buguei agora Nossa, bugou ali, pô Nossa Acho que um cara parece que morreu, hein Os dois estão indo ali, ó Aí trollou Aí bugou o bagulho, mano Ixi, ó Os caras vão conseguir vazar, hein Vou conseguir sair, ó Vou conseguir sair aqui da área os caras, mano O cara está ali, ó O cara está conseguindo sair, mano Também está lagando pra caramba Lagou geral agora Acabou, né Caraca, deu empate Mano, não Na verdade, como que deu empate, mano Sendo que eu perdi dois caras É, galera Esse foi o vídeo aí Não sei como que os caras conseguiam fugir, mano Esse pai de estar vendo as contas Está três, hein, meu Isso é louco Outro cara, não sei não Onde que o cara foi parar, não, velho Maluco, mano Olha aí, os dois escapou, caramba Os caras escapou mesmo, hein, mano O louco, mano Tá maluco Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu E Falou Tchau, tchau Tchau, tchau